E aí, beleza! Tudo de boas? Eu tô de boas, é o Kenny mais uma vez aqui com vocês. Bem-vindos a mais um vídeo aí do canal, beleza? Estamos hoje aqui então com mais um tutorial, barra, unbox, barra, review aí pra vocês. Como vocês realmente muito gostam dos vídeos que eu trago nesse sentido, não custa aí trazer mais um, é claro. E hoje nada mais, nada menos falando do que este mousezinho gamer aqui da Husky, modelo Blizzard. Modelo aí de parceria oficial junto a Kabum, equipamento top de linha, realmente muito bom. Vamos fazer um unboxing desse equipamento aqui pra vocês e já trazer uma review, uma análise dele rapidamente pra que vocês entendam. E caso tenha necessidade, é claro, adquirir esse equipamento, beleza? Mas antes de mais nada, se tu não é inscrito, meu amigo, minha amiga, já se inscreva, ativa o sininho aqui embaixo também pra receber as notificações de todos os vídeos que a gente vem lançando. Todo final de semana eu tento trazer um pouquinho de vlog, um pouquinho aí de tutorial e dicas pra vocês. E claro, também já deixa o like, ele vai me ajudar bastante aí a saber se vocês curtem bastante esse tipo de conteúdo e trazer cada vez mais coisas novas pra vocês, beleza? Sem mais delongas, bora aqui fazer o unboxing dessa belezinha pra vocês conhecerem junto comigo como é este modelo. E se tu ainda não me segue nas redes sociais aqui embaixo, vou deixar pra vocês meu Instagram, meu Facebook, pra que você acompanhe de perto aí um pouquinho da minha jornada e trazer algumas novidades de anteão aí que eu venha a conseguir trazer no canal de novidades pra vocês, show? Vamos lá pessoal, caixinha muito bem elaborada aqui, deixa eu abrir com vocês aqui esse modelinho. Vamos ver aqui como é que ele é. É um unboxing simples e rápido, até porque, ó, mas muito bem embalado o equipamento, porque não tem muito mistério. É um mouse que vai vir aqui dentro dessa caixa, vocês bem sabem o mouse que vocês estão adquirindo ou têm a intenção de comprar. Temos aqui então uma case muito boa, muito bem reforçada. Parabéns Husky aí pela estrutura desta case aqui do mouse. E claro, aí a parceria que a Kabum faz com vocês, porque realmente está de parabéns a estrutura. Vamos lá, o que nós temos aqui então? Casezinha com o mouse, cabinho e mais algumas informações, provavelmente manual. Vamos lá, começando pelos itens aqui, nós temos um cabo tipo A e tipo C, né, onde você vai carregar o seu mouse, certo? Aqui nós temos os padzinhos pra poder trocar se tiver a necessidade. Obviamente vem um adesivo da Husky, bonitão o adesivo, certo? Manual de informações, onde traz as informações aqui técnicas do equipamento e também as informações de como a gente configura o software da Husky e personalização do mouse. Temos aqui então, pessoal, o nosso mouse. Deixa eu deixar a case de lado aqui, já que a gente vai falar do nosso produto principal, que é este mouse. Equipamento super, super leve, pessoal. Encaixa muito bem na mão. Tá me surpreendendo realmente o acabamento que a Husky trouxe nesse modelo Blizzard aqui deste mouse. Modelinho realmente super, super leve. Acabamento, nossa, excelente mesmo, pessoal. O scroll dele aqui, ó, é super macio, emborrachado. Então nós já temos aqui o dugglezinho pra poder conectar no computador. E, claro, o modo de ligar e até o modo econômico. Vou falar um pouquinho sobre essas funcionalidades que esse mouse tem agora pra vocês. Mouse realmente muito bom. Vou deixar uns takes rodando aqui enquanto eu falo pra vocês. É um mouse que traz pra vocês aí das suas configurações de até 16 mil DPIs. Uma configuração realmente excelente pra quem curte jogar. É realmente um mouse voltado aí pra linha gamer mesmo. Um mouse com memória integrada pra que salve todas as configurações que você já definiu anteriormente no seu computador. Então você não precisa ficar toda hora fazendo, refazendo também esse processo de configuração. Então, mouse realmente muito bom e excelente nessa questão. Porque muitos mouses, às vezes, no mercado mais barato, né, acabam tendo essa necessidade de você refazer algumas configurações. Este é um produto homologado pela Anatel. Então, licenciado pra venda no Brasil sem problema algum. É um equipamento realmente super leve, pesando apenas 84 gramas. O mouse em si, ou seja, só o produto tem 84 gramas. Ele realmente é muito leve. Segurando em minha mão, eu pude perceber isso pra vocês. Como mencionado, ele traz uma configuração de 100 até 16 mil DPIs. O que realmente dá uma resposta muito boa, uma sensibilidade muito alta pra um mouse sem fio. E aí é uma configuração que você consegue personalizar, tanto apertando o botão de definição do seu DPI, quanto uma definição pré-escolhida por você no próprio software, que eu vou mostrar posteriormente. Enquanto você consegue selecionar 6 níveis de configuração pro seu mouse. Com a tecnologia que os mouses hoje sem fio apresentam, ele com certeza não vai trazer nenhum tipo de delay. Ele vai te dar uma boa resposta nos games. Isso com certeza, esse mouse vai lhe trazer uma boa apresentação e um bom resultado no que você espera. Visto que o mesmo tem um dos melhores sensores do mercado, o Pixar 33-35, é realmente um equipamento que vai te dar uma ótima resposta, uma ótima comunicação entre seu mouse e seu equipamento. Com certeza você vai se surpreender com o tempo de resposta que esse equipamento tem pra sua jogatina. Suportando até 50 milhões de cliques, com um soft click muito bom, muito macio, esse mouse vai lhe dar todo o conforto pra você usar no seu dia a dia. E como eu disse, a sua jogatina aí. Este é um mouse que apresenta uma duração realmente incrível. Ele tem uma duração de até 70 horas de usabilidade. Claro que vai depender muito do seu tipo de uso, se você usa com a luz ligada ou não, né, o modo econômico ativo ou não, mas uma durabilidade máxima esse equipamento vai te dar de até 70 horas de uso. Uma autonomia realmente excelente pra você continuar utilizando sem que haja necessidade de carregamento do mesmo. E é claro, do RGB desse equipamento. Ele traz aí mais de 16 milhões de cores, uma combinação que você pode deixar pré-definida. Você escolhe isso personalizando no software próprio que a Husky disponibiliza pra vocês. E falando nisso, vamos partir agora, vamos pra tela, vamos mostrar pra vocês um pouquinho do software que a Husky disponibiliza, que a gente consegue fazer algumas configurações e você vai conferir junto comigo o que a gente consegue fazer junto às configurações deste equipamento. Fala, galera! Beleza? Estamos aqui agora com o HotSite da Husky, onde a gente consegue baixar os drives específicos do produto Husky que são vendidos aí pela Cabo, puxou? Então vamos aqui, ó, no último drive a gente tem aqui o Mouse Gamer Wireless, que é o Husky Gaming Blizzard, certo? Já baixei esse software, já instalando o produto, não tem mistério nenhum, é só dar um avançar ali básico e você vai instalar. Vamos abrir agora o software, vou mostrar pra vocês como funciona de uma forma realmente bem simples e eficaz aqui. Vamos abrir aqui o então aplicativo, que é o Mouse Gamer Husky Blizzard Kaboom. Vamos lá, a gente tem quatro definições. Principal, avançado, macro e iluminação. Perfeito, pessoal? Bem simples, bem rápido, bem eficaz pra vocês também e sem enrolação. A gente tem cinco perfis de configuração. Perfil atual, perfil atual 1, 2, 3 e 4. Cada um vai definir aí as suas configurações de jogatina, de uso no dia a dia, de trabalho, como você prefere usar o seu equipamento. A gente tem as definições dos botões aqui pré-amostrando numa imagem e as configurações que a gente tem hoje nesse equipamento. A gente pode definir as habilidades desses botões como a gente quer, ou seja, a gente pode personalizar isso. O tempo de resposta do USB, quanto maior, obviamente, também mais consome sua bateria. E a informação de bateria atual desse equipamento, beleza? Pulando pra parte avançado, nós temos seis definições de configurações de DPI. Que isso aqui é a configuração padrão que já vem atualmente nele. Ou seja, ele tem essas seis definições. Vermelho pra 400, azul 600, verde 1200, amarelo 2400, ciano, eu acho que é essa cor. Me desculpa se eu estiver errado, me corrija, por favor. O azulzinho claro aqui é nos 13200 e um rosa nos 6400. A gente pode definir essas configurações como a gente achar mais vantajoso pra nós. Eu vou deixar nessas configurações padrões aqui. Vamos fazer um teste aqui, vamos apertar aqui nos 16 mil DPIs no rosa. E quando eu mudar a configuração, vocês vão ver aqui que vai mudar a cor do azul que ele está setado hoje para o rosa. Certo? O nosso screw começou a piscar ali no rosa. E essas definições movimentou e muito as nossas padrões de DPIs aqui. Pra mim, eu não consigo utilizar ele nessa configuração. Deixa eu voltar ele aqui para uns 800 e aí eu consigo personalizar ele aqui novamente nos 6400. Vamos lá, aqui. E vocês podem perceber que cada vez que eu mudo a cor aqui, ele está no verde 1200, no amarelo 2400 e ali naquele azulzinho 3200. A gente pode mudar a velocidade de que esse fade aparece, né? Ou nos efeitos de DPI, se eu consigo deixar ele estável, onde ele só acende. Cada vez que eu mudo, ó, ele vai só acender. Ele não vai dar esse efeito de fade, né? Eu posso deixar ele em respiração, que cada vez que eu mudo ele aparece e dá esse fade in da luz. E, obviamente, a velocidade que eu quero que isso apareça, né? Então, vamos deixar aqui nos 13200 e nessa velocidade. Pra mim, meu gosto fica nesse sentido. Sensibilidade do mouse, obviamente, cada vez, além do DPI, se eu movimentar para mais ou para menos, ele vai aumentar também a sensibilidade do uso do mouse nesse quesito. Velocidade de rolagem, obviamente, três para cima, três para baixo, como vocês preferem definir as configurações de vocês. Velocidade de clique duplo, também vocês conseguem definir a melhor configuração para a usabilidade. Vamos para a terceira página, que é a página de macros, onde a gente consegue gravar macros, usabilidade do seu mouse para que ele faça alguma ação específica. Eu não vou entrar em detalhes agora aqui para vocês, até porque é uma questão do uso do macro. É muito pessoal para a usabilidade de como você prefere definir alguma configuração. Mas vou explicar rapidamente aqui os detalhes de cada função. Iniciar a gravação, a gente vai iniciar a gravação para que a gente faça alguma ação aqui especificamente. O atraso, ele vai dar um atraso, um delay leve para que você possa iniciar essa gravação, ou seja, posicionar seu mouse na posição correta que você quer que ele inicie. Então, por isso, se iniciar atraso, que você quer setar ou não. Continuar o ciclo até que a tecla seja liberada, ou seja, se você definiu que a tecla espaço vai ser a tecla de início da sua macro, e no momento que você soltar essa tecla, ele vai parar. Continuar o ciclo até pressionar a tecla, ou seja, se você iniciou a macro, apertou espaço, definiu como ela sendo a tecla de pare, ela vai parar até quando você pressionar essa tecla, ou seja, até mesmo tempos de ciclos específicos, você consegue definir quantos ciclos quer que esse e-macro realize, beleza? Também isso aí são configurações personalizáveis para cada perfil, tá bom, pessoal? E por último, a iluminação. Nós temos o efeito LED, que é a transmissão, que é o que o Skoll está rodando aqui, como vocês podem ver, essas luzes aqui rodando. Se a gente deixar no estável, ele vai setar a cor que já está setada, ou seja, o vermelho, tá? A intensidade do brilho nós conseguimos movimentar também, ou seja, quanto mais baixo, menos iluminação, mais economia de bateria também, tá? Pessoal, vamos setar aqui, eu quero deixar uma luz bem alta para vocês verem as cores. Respiração, ele vai setar aquela cor e vai começar a piscar as cores, como está piscando no modo respiração do nosso DPI também, certo? E é claro, ultimamente, no transmissão, que é como estava já setado, onde ele vai rodar as cores de RGB aqui do seu mouse. E também você pode definir a velocidade que isso ocorre, né? Aqui está no meio, se eu deixar no mais alto, as velocidades dessas cores vão rodar de uma forma bem mais veloz, certo? Basicamente é isso, pessoal. As configurações básicas aqui de usabilidade do software. Não tem mistério, tá, pessoal? Essas configurações aqui são realmente muito básicas de se utilizar, vocês não vão se perder em nada de utilizar as configurações desse software. Então, simples, fácil e básico, realmente, o padrão de usabilidade desse software, ok? Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo realmente tenha lhe ajudado a definir aí se realmente é útil ou não esse equipamento. É claro que eu tentei trazer aí o máximo de informações possíveis dentro da usabilidade básica e configurações desse equipamento também, pra vocês, se vocês querem ver ele em ação, em funcionalidade, por favor, comentem aqui embaixo. Vou ter o prazer de trazer pra vocês, talvez, algumas gameplays rolando com a usabilidade desse mouse, pra vocês verem o tempo de respostas. Isso, é claro, eu não coloquei nesse vídeo pra ele não ficar muito extenso. É mais um review, um overview de como é esse equipamento de forma simples, clara e objetiva, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais uma vez. Se você gostou, por favor, deixa o like, ele vai me ajudar muito a continuar trazendo conteúdos, pra vocês nesse sentido. E claro, se tu também ainda não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho aí pra não perder nada de vídeo novo que a gente vem lançando, beleza? Obrigado pela audiência de vocês, pessoal. Fiquem com Deus, um forte abraço e até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho